Olá, meu nome é Pedro Nigra, sou editor-chefe da edição 25 do Lampião. Nessa edição, nós recebemos aos leitores um especial sonho de secundaristas. No momento conturbado da nossa política, os estudantes de instituições públicas, do ensino superior e médio, ocupam suas instituições e vão à Brasília reivindicar seus direitos. A gente vai trazer, nessa edição, os sobramentos do movimento da Barra de Fundão, aqui em Mariana, em Ouro Preto. A gente vai trazer sobre a dívida da Prefeitura de Ouro Preto, sobre o descarte do risco e sobre a unidade básica de saúde do Morro Santana. A gente vai trazer ainda um perfil de uma figura icônica de Ouro Preto e a tradição de filhas de reis em Ouro Preto e Mariana. Eu sou o Igor, editor de arte da edição 25 do Lampião. A nossa proposta para a diagramação é trazer elementos da arte em curso do início do século passado. Eu sou a Ilha Jesus, editora de fotografia do Jornal Lampião, na edição 25. Nessa edição, os repórteres fotográficos vão procurar valorizar os indivíduos retratados nas suas composições fotográficas. É isso. Eu sou a Mayara, editora multimídia dessa edição do Lampião. E para essa edição, a gente preparou conteúdos diferentes audiovisuais de todos os nossos destaques da versão impressa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.